Olá sois, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam trazendo mais um vídeo pra você. E cá estou eu com um jogo que está de graça lá na loja da Epic. E esse aqui é o Escape Academy. E bom, lembrando logo de início de vídeo, o jogo vai ficar de graça até as 1 da tarde do vídeo do dia de hoje. Então vai lá e pega o game. E bom, sobre esse Escape Academy, eu nunca ouvi falar desse jogo, nunca mesmo. Eu dei uma olhadinha lá na loja sobre ele. Ele não tem em português, infelizmente. Ele só tem em inglês, espanhol, alemão e francês. Então eu vou tentar fazer uma tradução meio que, sei lá, simultânea, daquele jeito merda que eu faço normalmente, né? Então bora lá. Bora lá, deixa eu ver. Solo, solo. New game. Prólogo. Tá, tem a papel e caneta em mãos. Eu não sei o que que se trata o jogo, eu só sei que ele é em primeira pessoa. Tá, você tá aqui. Tá, você viu a lista. Me deu um segundo. Bem-vindo ao Escape. Tá. Tá. Só a jornada de um Escape Room ou algo do tipo. Interagir, tab abrir o inventário. Correr com o Shift. Ah tá, tô falando que correr com o Shift não é permitido, mas quem vai parar você? Beleza. Escape the Room. Ah, então eu achei aqueles negócios de Escape Room. Eu vi poucas vezes sobre esse tipo de coisa. Eu vi poucas vezes. Escape Room. Tá, eu usei ainda o que aconteceu. Vou achar uma chave. Se você olhar, você nunca poderá sair. Penciona um relógio aqui, o relógio. Tá quebrado. Tá. Tá. Hit. Não entendi. Ah, entendi. Pera aí. Aí. Tá, pista misteriosa. Achei um... Uma taça azul. Ah, tem um tempo ali em cima. Agora que eu vi que tem um time. Olha lá. Deixa eu ver. Tab. Itens. E, R, F. Isso aí. E, R, F. F, R, E. É. Opa. Ah, aconteceu alguma coisa. Deu certo. Era isso aqui. Mas era alguma ordem disso aqui. Ah, não. Olha só. Tinha aqui. A mistura... O... A... 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 A mistura misteriosa. Tava dizendo. As cores. Era. Primeiro era esse. Depois era esse. Depois era o E duas vezes. É. Eu que não prestei atenção. Não. Pode... Pode guardar isso. Não, filho. Pausar. Escapei. Tá. Cadê o empregado? Ela saiu. Tô estranho. Ah, eu perdi todos os itens. Tá. Tem que pegar a pizza aí. Tá. Tem que botar alguma coisa aqui, né? Entendi. Tô apertando tab pra voltar. Não sei por quê. A, N... B, O, C, P, D, Q. Hum. Hit. Hum. Entendi. Entendi, 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 entendi. Eu pensei que tinha uma coisa a ver com isso aqui, né? Tem as dicas. Ó o machado de incêndio. Posso pegar? Não. Primeiro pra cima, depois pra direita, depois pra baixo, depois pra cima, depois pra direita. Cadê o controle remoto? Tá, já esqueci. Eu acabei de ler, tá? É... Cima, direita, abaixo, cima... Direita. Cima, direita, abaixo, cima, direita. Ah, olha só as letras ali. Que estranho. WRO. WRO. Deixa eu ver aqui. WRO. W. J. R. Não tem. R, U, E. G. Letra O. B. Jeb? Ah, eu não tô entendendo. Peraí, eu tenho que interagir com isso aqui? Deixa eu ver. W. Não. Ó, o O é o B. W, R, O. W. J. R. E. B. Jeb. Se é algo assim. Vamos ver a dica, vai. Ali, Jeb. Tá no mural. Aqui, mural. Jeb's Biscard. Tá. O outro é... N, Y, Y, V, R. N, A. Y, Y, L, L, Al. Era o quê? R. R. R, U, E. Ale. Deixa eu ver. Ale. Aqui. Não, peraí. Era o R, é I? É I, não. O R é o E. Ale. Seria Ale. A, L, L, E. Deixa eu ver. E, L. É, L. É, L. Pô, tem cara que é esse, mas ao tempo tem cara que não é esse. Deixa eu ver. Eu vou olhar a dica. Pô, tá falando que tem uma coisa aqui. Então só pode ser aquilo ali mesmo. Peraí então. Deixa eu ver aqui. Alice. É, mas não faz muito sentido, né? Ah, não. Era V, R. Eu vi só o R. O V é o I. Tá. Tava certo. Tá. O outro é R, R, I. É, é. É, L, né? É, L. É, é o outro que tem ali. Cadê? Esse aqui. E aí? Peguei tudo. Não, você não. Itens. Entendi. Tem algum comando aqui? It's the bomb. Keep away from flames and the childrens. Tá, mas é essa aí, né? It's easy to lose to us. Tá. Posso olhar o relógio também? Escape. Deixa eu ver. Enfim, quero dicas. Mide cifre. Sim. Ah, tá. Entendi. Peraí. É, eu peguei na ordem, né? Então... Tinha uma chave. Eu tô apertando o tab pra voltar. Agora eu posso ir embora? Não. Posso abrir aqui. Banheiro. Tem esse olho doido aqui. Sem funcion... Eita. Olha, eu tô bivendo. Caralho, que viagem. Olha só. Ah, legal. Tá, aí tá você. Qual foi, filha? É, mudou? Tá, tô falando que eu percebi... Que eu percebi que isso não é um... É... Escape Room qualquer. E não é... Ela não é uma empregada qualquer. Eu sou... Tá, ela é a... Chefona da Escape Academy. Uma instituição educacional. É, que... É, estudo escapar. Tá, tá falando que... É... Dá pra melhorar as skills de uma forma inimaginável. Tá, falou que tem pra ver o potencial em mim. E gostaria de me oferecer uma chance. Tá, tô falando que não é um método tradicional. Eu acho que é isso. Não sei se eu entendi aquele texto ali. Jeb. Report Card. Introduction. Tá, final B. Peguei o B. Hum, olha só. Até que eu resolvi rápido, né? Tá. E aquela ali... É, aquela ali eu cheguei a ver. Aqui não. Tá, esse é o campus. É, espero que tenha gostado da viagem. Tá. Tá falando que a Handmaster tá me inspirando no... No escritório dela. Tá, tá, tá. Tá falando pra eu ter sorte... Desde eu... Desde eu sorte pro... Exame de entrada. Tá falando lá. Ah, eu sou o Jeb. Tá. Groundkeeper? Groundkeeper é o que? Jardineiro? Não, não é jardineiro não. Eu não sei o que significa que é o Groundkeeper. Se eu apertar back, eu volto pra onde? I dormitory. Eu não consigo me mover? Tá. Eu não consigo me mover. Como é a cara? Caralho. É interessante, né? É um jogo de puzzle. Um jogo de puzzle. Ó o Fogos aí. É um jogo de puzzle. Dificuldade. Tá. Eita! Ah, eu voltei. Ah, tá, 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 tá. Não, 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 não. Como é que eu faço pra voltar? Mas aí não tem graça. Eu vou fazer tudo de novo. Deixa eu ver. Good level. Ah, tá, aí sim. Tá. O que é isso? O que tinha aqui? Não sei. Bom, deixa eu voltar pro menu. Acho que já deu pra entender como é que é o jogo. E eu não gostei. Eu não gostei muito, não. Interessante ser de puzzle, né? Que são puzzles pra esse negócio de escape room. Mas eu não gosto dessas paradas de escape room. Nunca me senti interessado em... É... Jogar esse tipo de coisa. Talvez em videogame seja menos... Menos chato. Quer dizer, não menos chato, né? Não vou chamar de chato uma parada que eu nunca fiz. Mas... Talvez seja algo mais interessante. Não sei. Não sei dizer. Não sei dizer. Mas eu não curti tanto assim, não. Pô, primeiro de janeiro, né? Na época podia ter dado uma parada melhor, né? Mas... É jogo de graça. Jogo de graça. É sempre uma maravilha mesmo que... Eu não acho ele uma maravilha. Mas... Bom, pega lá o jogo, né? Lembrando, vai ficar de graça até as uma da tarde do dia de hoje. E... Bom... Perguntei isso. Dá um like e se inscreve se você gostou. Compartilha. Ou deslike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.